Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando é o NoFax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando o refúgio galera, exatamente onde hoje a gente vai brincar um pouquinho e continuar fazendo as quests e hoje eu tô sozinho galera, estagiário faltou hoje, estagiário faltou, não tá aqui, vou ter que fazer as coisas sozinho, depois vai ter que correr atrás das coisas, entendeu? Porque não vem fazer, não vem trabalhar, fica lá dormindo, aí dá essas coisas, o Pedrinho não pôde aparecer hoje. Então vamos lá continuar com as quests aqui. Da última vez que a gente tava vendo aqui, a gente matou o Wither, a gente conseguiu voar, a gente conseguiu fazer bastante coisa, até que a gente conseguiu aqui abrir essa parte aqui de All The Items, a gente chegou até aqui matar o Wither, legal. E agora a gente tem que... sei lá o que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu ver. Ah, interessante, a gente tem que craftar um portal do Ender de um por um. Deixa eu ver aqui, ó, Ender... esse cara aqui, será que isso aqui dá pra craftar? Não, isso aqui dá pra... Ah... Entendi, dá pra craftar. Agora entendeu pra entender as coisas, ficou mais simples assim, tal, 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 e tals, e... E acho que... mano... Mano, 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 acho que a gente pode fazer isso hoje, cara. Eu acho que sim, eu acho que sim, que vale a pena a gente matar o Ender Dragon hoje. Deixa eu fazer o seguinte, meu inventário ali tá cheio, eu tô precisando fazer uns caras desse aqui, vamos usar por enquanto esse baú aqui, pra não perder as coisas, né, cara? Então vamos guardar aqui, você, 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 guarda você, 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 você também, e você, show de bola. Tá, agora a gente consegue com uma Nether Star de Obsidian, 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 Obsidian... A gente consegue fazer aqui o nosso portal pro The End, que a gente consegue craftar, por incrível que pareça que a galera editou o Modpack, entendeu? Então a gente consegue fazer o portal, mano, olha que sensacional, um portal de um por um pro The End, onde que eu vou botar essa desgraça aqui? Vamos fazer o seguinte, já que o portal do Nether tá lá embaixo, vamos colocar essa desgraça lá embaixo também. Eu acho que eu não vou ter muita dificuldade em matar o Ender Dragon não, principalmente com essa armadura boladona. Vamos fazer aqui, vamos colocar esse negócio aqui assim, vai dar bug. Uou! Que da hora, mano! Eu nunca tinha visto um portal de um por um do... Que louco, velho! Olha que negócio da hora, mano. O buraco... Esse aqui não é o portal pro The End, esse aqui é o buraco pro The End, entendeu? Olha que coisa bonita, mano. Show de bola, gostei. Buraco pro The End. Então com essa quest aqui a gente consegue completar isso aqui. Rechante de bug, tá? Pick one. É tipo assim, dá pra entender muito bem qual que é a coisa. Fazer assim, unidunite, esse, pronto. Ganhou três livros aqui de encantamento. O que que a gente tem? Infinity, show. Power, show. E Punch, show. Três encantamentos pra arco. E eu acho que é uma boa a gente fazer um arco encantado. Sério, cara. Tipo, principalmente com esses três encantamentos. Eu tô com... É... Com cinco de XP, vai dar pra fazer nada. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos guardar esse livro aqui que eu ganho mais, tá? Porque não vai dar pra fazer nada. Eu não vou conseguir nem encantar um deles no arco, entendeu? Eu não vou conseguir juntar. Porque precisa de XP pra juntar o negócio. Entendeu? E eu não vou conseguir. Então eu vou fazer o seguinte. O que que a gente tem de quest aqui? A gente precisa conseguir matar o Ender Dragon, show. Depois a gente consegue... A gente tem que pegar o ovo do Ender Dragon. O jeito... A galera fala o seguinte. Ah, no fax, dá uma pancada no ovo e põe uma tocha embaixo. Eu acho que... Eu não sei direito como é que funciona essa técnica, não. Mas vamos levar uma tocha. Mas em todo caso, vamos fazer o seguinte também. Vamos fazer a técnica que eu gosto mais. A gente leva um pistão, tá ligado? Porque com o pistão eu garanto que eu vou pegar o ovo. A gente pega aqui uma Redstone. Redstone. Vou pegar aqui Cobblestone. Cobblestone. A gente pega aqui Wood. A gente pega um pistãozinho boladinho. Show. E a gente pega também mais uma Cobble. E... Um Stick que eu tenho aqui. A gente faz uma alavanca. Show de bola também. Pra gente ativar esse pistão. Então, com isso aqui, a gente consegue pegar o ovo do Ender Dragon. Então, a gente vai conseguir matar mais duas Quests hoje com isso aí. Que é uma ótima, tá ligado? Tô sem meu parceiro aqui pra matar o Ender Dragon. Mas eu sou o Power Ranger Azul Boladão. Com asa de demônio. E a gente vai conseguir matar esse bicho com tranquilidade. Com toda a certeza. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos voando. Porque a gente voa também. Voar, voar é muito importante, tá ligado? E tem que tomar cuidado. Porque, cara, se eu cair aqui vai... Tem Ender Lilia aqui também, mano. Ender Lilia sensacionalis. Tá. Eu esqueci de um pequeno detalhe do Ender Dragon. Ia ser muito interessante eu ter trazido um arco, tá ligado? Por causa disso aqui, cara. Porque... Ficar matando esse negócio aqui... É... É... Fiz caca, tá ligado? Que legal. Que legal. É... É tipo... Não trazer arco pro Nether. É... 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 Cara... É... Não sei nem o que dizer, mano. É novatice. Absurda no Minecraft. Nem parece que eu já consegui fechar essa desgraça desse jogo no Hardcore, tá ligado? Não, não parece ser eu jogando isso. Sai daqui, Ender Dragon! Ô! Sai daqui, ô! Abuso, rapaz. Você tá ficando louco? Tá achando que você tá mexendo com quem, rapaz? Tá achando que você tá mexendo com quem? Como é que eu vou conseguir destruir esses negócios? É, mano. Eu vou tomar umas burduadas nervosas nisso aqui. Legal que eu só trouxe uma comida. A chance de eu morrer aqui é gigantesca, galera. É gigantesca. Que legal. Que ótimo. Que ótimo. Que interessante. E eu não tenho nada pra conseguir... Se eu morrer, morreu, mano. E só tem um ranguinho, velho. Isso que é pior, tá ligado? Mano, eu nubei hard demais agora. Eu nubei muito hard, cara. Eu não trouxe nem comida, velho. Eu sou muito burro, velho. Eu não sou pouco burro, não. Eu sou muito burro. A gente vai ter que bolar uma estratégia aqui pra matar o nosso amigo Ender Dragon. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vem cá. Vamos vir pra cá. Tomar cuidado pra não olhar pro... Pros... Pros... Os... Os mana aqui. Negão, grandão. Os... O Enderman. Não bater na Ender Lily também. Porque Ender Lily tem espinho, tá ligado? E, cara, eu acho que se eu trouxer o Ender Dragon pra cá... Eu podia ter feito um arco sem nada. Eu tô cheio das flechas, mano. Nossa, no bem nervoso mesmo, cara. No bem nervoso. No bem bonito. Vem... Vem pra cima, filho. Vem pra cima, vem. Vai dar ruim. Isso aqui. Vai dar ruim demais, velho. Eu vou ter que quebrar todos esses negócios mesmo. Eu tenho que ir na manha. Sério, eu tenho que ir na manha. Na manha, na manha mesmo. A gente vai ter que ir devagarzinho. Sem correr muito porque eu tô com fome, hein. Tá ligado? A saturação não tá legal nisso aqui. No bem, muito hard, cara. Isso, confiança. É uma ótima coisa, tá ligado? É, quando você tem muita confiança que você faz merda, entendeu? É assim que funciona a vida. Beleza. Vamos já aproveitar esse outro aqui, ó. Se a gente conseguir destruir todos, o negócio fica um pouquinho melhor, a situação. Sai daqui, Ender Dragon! Ô, abuso! Já falei! Só que a gente tá sem comida, cara. Ficar sem comida é um problema também. Porque a nossa vida vai começar a não recarregar, entendeu? Isso não é legal. Isso não é legal. Acho que vai ser o Ender Dragon mais difícil que eu matei até hoje. O que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer, cara? E agora? Tipo assim, você toma uma decisão errada no começo, já caga tudo, entendeu? Tá, no Fox. Mas agora é na hora de reclamar. Para de reclamar e resolve o seu problema, entendeu? Pensa no jeito de resolver o seu problema. Eu acho que a gente já destruiu grande parte dos beacons. Tem... Ali já é. Não, ali tem beacon ainda. Não, ali eu destruí. Aqui eu destruí. Aqui eu acho que eu destruí. Deixa eu ver. Destruí, lá eu destruí. Tá, tem um beacon ali. Dois beacons. Três, quatro beacons. Sai daqui, Ender Dragon desgraçado! Tá, a vantagem é que eu não tô dando de queda, tá ligado? Se eu morrer aqui, é até que tranquilo. Porque minhas coisas vão ficar aqui no chão. E... Sai daqui! Desgraça! E eu vou conseguir pegar de novo. Só que, cara, eu quero matar sem morrer, tá ligado? Porque eu sou eu, cara. Eu não gosto de morrer, entendeu? Morrer não é comigo, entendeu? Morrer pros outros. Cara, tá me destruindo muito esse negócio aqui, velho. Nossa, eu caguei demais. Fiz muita merda. Não deu uma vez só. Tá. Mais um. Acho que agora a gente acaba com os beacon. Beleza. A gente tá com metade da vida e os beacon acabou. Sai daqui, Ender Dragon. Sai daqui. Agora a gente vai pra cima, mano. Agora não tem mais beacon pra curar, né? Vem pra cima, rapaz! Vem pra cima. Aqui vai ser a batalha épica entre o Nofax e o Ender Dragon. Aquela batalha que nunca foi vista antes. Ai, desgraça. Tá bom? Puxão. Pra tomar cuidado com ele. Tá, beleza. Não. Ixi, ferrou. Como que eu consegui zoar tanto os Endermans assim, cara? Ai. Nossa, cara. Tem que prestar atenção no Ender Dragon. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Vou morrer. Eu vou. Vou me ferrar. Eu vou me ferrar. Ótimo. Ótimo. Pelo menos aqui a gente tirou os... Os... Endermans atrás de mim? Sai daqui. Só esse que faltou. Tá. Vamos matar o Ender Dragon na manha. Na maciota, tá ligado? Porque se a gente matando ele bem na maciota, pode ser que a gente consiga terminar com isso. Vai demorar um pouquinho. Mas eu consigo, com três corações de vida aqui, matar esse Ender Dragon, tenho certeza. Tenho certeza. Parado. Porque eu não posso ficar com fome. É o desafio. A gente vai conseguir o Ender Dragon mais difícil que eu já matei até hoje no canal aqui, mano. Que bizarro. Ai. Não. Não, 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 não. Eu não posso morrer pro Ender Man não, velho. Você tá maluco, velho. O que que eu te fiz? Sai daqui, mano. Cagou e ferrou. Cagou e ferrou. Sai daqui. Cara, eu não tenho nada pra voltar pra casa, velho. Mano, no bem, muito hard nessa aqui, mano. Mas muito hard mesmo. Caraca, velho. Burrei demais. Tá, vem, 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 vem. Ai. Filha da mãe. Legal. Legal, tô morrendo. Ótimo. Vamos ficar aqui no meio, porque eu vou morrer. Não tem jeito, galera. Ender Dragon metade da vida. Eu tenho que ser muito esperto aqui pra não tomar a hit dele. O que que eu vou fazer? Se eu morrer... Ai. Sai, Ender Lily. Se eu morrer, galera, eu vou pegar um arco. Vai sair de trás do negócio. Eu vou pegar um arco e eu vou vim pra cima dele. Não tem jeito, mano. Tentar pegar minhas coisas. Correr atrás de minhas coisas. E dar flechada, ser desgraçado. Só que eu vou conseguir um arco sem flecha ainda. Não vai dar certo isso, cara. Não é possível. Não é possível, mano. Não é possível. Cara, por que que eu não trouxe comida, velho? Ô, desgraça. Meio coração, mano. Ferrou. Tá, vamos ter que ir pra cima mesmo. Tá na agressividade aqui, cara. Ai. O problema é que ele é muito rápido, mano. E agora? Dá pra não isolar nele voando, cara. Mas até acabar a comida. Ah, errei. Mano, tá muito pouca vida, velho. Eu vou morrer. Vai dar ruim. Vai dar merda. Vai dar merda. Tem jeito não. Vou morrer, eu vou. Falei, morri. Tá, beleza, galera. Tá. Porque a cagada não se repita. É assim que funciona. Você erra, mas você faz de tudo pra não errar de novo. Entendeu? O que que a gente faz? Tem que ser rápido. Pegar alguma coisa pra gente comer aqui. Dá um suquinho de papaya. Vamos fazer um suquinho também de... Suquinho de maçã. Um tofuzinho. Sai daqui, slime. Tá. Vou comer um tofu aqui, que o tofu vai dar um grau pra nós. Comidinha show. Um bife. Bife. Beleza. Então a gente faz... Ó, tem uma maçã. A gente come uma maçã. Pra dar um grau na comidinha aqui. A gente faz um suquinho de maçã também. E a gente leva três comidinhas também. A gente leva um bifinho. O suquinho. E o suquinho de soja. Tá bom. Tá bom. Três comidinhas. E um arco com incríveis dezoito flash. Porque o resto de todas as minhas flashs tá lá. Então agora a gente vai ter que ser ligeiro, galera. Porque a gente tá sem armadura. Tá todos os meus negócios lá no The End. Eu preciso de bloco. Porque se eu não levar bloco, eu não vou conseguir sair do buraco que eu comecei, entendeu? Importante saber também que eu não tenho... É... Não tenho nem picareta pra ir, mano. Mas acho que se não me engano tem uma armadura aqui. Armor. Leg. Tá. Aqui, ó. Armadura. Boots. De ouro. Helmet. Não. Esse aqui eu não vou usar, não. Esse aqui. Chest. Desce. De ouro, de ouro. Tá bom. Vai com essa armadura bem mais ou menos aqui. Só pra não aguentar meio hit do Ender Dragon. Pra gente conseguir pegar as coisas de volta, galera. Bom, 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 bom. Agora é o tudo ou nada, tá? É o tudo ou nada. Vamos pra lá. Não erra com o cobblestone na posição. Senão eu vou ficar preso aqui. Legal. Tem a marcação de onde eu morri? Tem. Tem a marcação de onde eu morri. Vamos lá pegar as coisas e tomar cuidado com o Ender Dragon. Correr. Pode correr, mano. Cadê o Ender Dragon? Cadê você? Filhou? Filhou. Cadê? A partir do momento que eu pegar o anel, tá de boa. Porque pegando o anel eu consegui até voar já. Beleza, a gente consegue as coisas de volta aqui. Show, 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 show. O anel tá ali. Beleza. Agora eu tô bonito de novo, galera. Agora eu tô bonito de novo. Agora eu tenho a espada. A picareta. E a gente tem a armadura. Ai, filha da mãe. Tem que me bater na hora que eu tô sem armadura, né? Se eu desgraça. Puts, cara. Na hora que eu tô sem armadura, eu peguei até a minha cabeça. Tá, cadê o Ender Dragon? Mano, agora você vai ter o que merece o desgraçado. Mano, você quer me sacanear? Errei a flecha. Errei a flecha de novo. Mano, como eu sou vesgo, mano. Eu devia ter feito um arco do Tinkers, velho. Pra apelar com esse desgraçado. Ó, ali vindo. Ó, pau na cara sua. Dois. Errei. Errei. Não tem Infinity, mas você vai tomar flechado. Não tô nem aí, porque eu tenho flecha, mano. Porque eu sou rico, tá ligado? Cheio das flechas aqui. Nossa, se eu acertasse aquela ali ia ser linda, velho. Ó, ó, ó. 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 Não, virou na hora, desgraça. Ah. Vem, vem que vem. Vem que vem. Vem agora. É só ver, vem. Vem, vem. Pode vir. Vem com tudo. Eu vou pra cima também, desgraçado. Vem. Toma, toma, toma. Duas porradas, vem. Eu vou também, filho. Você tá me tirando? Tá mexendo com quem, rapaz? Agora eu vim preparado. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, seu bosta. Vem cá. Vem cá, lixão. Aqui, ó. Ó. Ó, errei. Errei. Não. Não é possível, mano. Cara, eu não lembrava como é chato matar esse Nerd Dragon, velho. Sai daqui, eu. Enderman desgraçado. Cadê? Sai daqui. Sai daqui você também. Cadê você? Cadê você? Tá aqui, né? Desgraçado. Vem cá. Tá me tirando? Vem cá, rapaz. Ó, cabeça de Enderman. Isso é bom. Cadê o Nerd Dragon? Cadê o Nerd Dragon? Quero matar essa desgraça logo, voltar pra lá e conseguir as quests, mano. O negócio demora demais, velho. Ô, bicho. Sai, graça. Boa. Só falta mais dois hits. Ó, eu pego você aqui também. Não é possível que eu não acerto uma flechada nesse bicho voando, velho. Ó, pum. Passou no mesmo, hein? Boa. Pronto. Acabou. Acabou. Finalmente. Desgraça. Matei. Viu? Faz cagada. Era pra ter matado em primeira. Mas faz caca. Ainda bem que a gente tá no Hardcore. O que é isso que eu faço? Tem que pensar fazer as coisas no Hardcore. Por isso que eu sempre falo. Pensa no Hardcore, você tem que pensar. Quando você tá jogando no Hardcore, você faz merda, entendeu? No Hardcore, você não pode fazer essas merda que você faz quando tá jogando no Hardcore, entendeu? Beleza. É... Não tem o Draconic aqui, então eu não preciso me preocupar com a questão do ovo, do coração do dragão. Eu só preciso do ovo. O ovo tá tranquilo, o ovo tá ali em cima. Então vamos fazer o seguinte. Pegar uns... Pra que que eu tô pegando blocos? Tem um bloco de monte aqui, ô, burrão. Pega aqui, aqui e aqui. Beleza. A gente faz a pontezinha aqui. Quebra tocha. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar aqui, né? A galera falou. Dá um hitzinho. O ovo... Sai daqui, né, velho? Ô, mas que coisa. O ovo vai. Quando a gente faz o seguinte. A gente quebra aqui. Quebra embaixo. Hum, entendi já a pegada da galera. Faz o seguinte. Aqui, ó. Põe a tocha aqui. E quebra aqui, ó. Ah, entendi a técnica. Interessante, interessante. É mais fácil, realmente. É mais fácil que a do pistão. Não tem como falar aqui, não. Mas beleza. Então, beleza. Feito aqui. Conseguimos duas quests. Matamos o Ender Dragon. Fechamos o jogo. Não, fechamos o jogo. Nada. Eu não sei porque tem essa porcaria desse crédito. Quando você mata o Ender Dragon. Esse Ender Dragon nem de perto é o boss mais difícil. Ô, tô com fome. Ô, desgraça. Por que eu voltei com tanta fome assim, rapaz? É um negócio que começa a complicar, né? Toma aqui. Acabou tudo nas minhas comidas, mano. Eu comi tudo. Não tem problema. Vamos por a cabeça de Ender Dragon aqui. De Ender Dragon não. De Enderman aqui. Nossa, que cabeça horrorosa. Essa boca aberta. Você já viu que você não dá pra ver a boca do Enderman? Você só vê a boca do Enderman quando ele abre? Porque quando ele tá fechado é tudo preto. Você nem vê a marca da boca, entendeu? Mas beleza. Conseguimos aqui. Show. Pegamos o ovo legal. E aqui. Pegamos aqui o esquema. Então a gente conseguiu duas quests. Tá. Ender Ob. Ender Fluge. Tá. Eu quero o Oboé. Vou pegar o Oboé. E a gente ganha os 64 ovos. Ótimo. Isso aqui a gente vai fazer uma pistola. Que legal. Uma pistola. Rapaz. Como é que faz uma pistola? Pistol. Rapaz. Uma pistola, mano. Sabia disso não. Vou fazer pro solo então. Cara. Eu odeio quando o meu inventário fica cheio, cara. Principalmente do coisa, cara. É horrível, mano. É horrível. Depois a gente dá um jeito nisso aqui, cara. Depois eu faço a rumo offline. Porque ficar rumo online desse negócio é um saco. Vou pôr esse anel aqui. Porque eu vou usar os slots mesmo. Guardar esse aqui, 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 aqui. Guarda você. Show. Aqui você. Minha pá. Volta a pá. Não. A pá não fica, não. Cabeça vai. Beleza. Foi tudo pra lá. Legal. A gente vai precisar do quê? De... Uou. A gente tem uma bagzinha pra abrir aqui. Bag. Que ótimo. Árvore de pêssego. Tudo que eu precisava agora. Vou pegar aqui. Uhum. Uhum. Iron. Deixa eu fazer uns iron nuggets aqui. Show. E a gente faz aqui, ó. Pupu, pupu, pupu. Acho que é um iron aqui. E um diamante. É isso que é? É pistola? Quê. Assim. Beleza. Pistola. Fazer mais uma quest, ó. Show de bola. Então tem o Word aqui. Legal. Bazuca. Minigun. Raygun. Legal. Tá começando a ficar legal. Ah, rapaz. Sargentos Lemos. Como que eu vou matar esse aqui? Olha aí que eu vou achar esse bicho aqui, mano. Pera aí. Ah. Rapaz. Tá aqui. Que da hora. Entendi. Legal. Então a gente tem que fazer as outras armas. Ou seja, ele dá o conselho pra gente fazer as outras armas pra matar esse bicho aqui. Então a gente vai fazer a bazuca. Vamos lá. Bazuca. Bazuca. Show. Como é que faz essa bazuca? É um pouquinho cara só a bazuca, né? Só um pouquinho cara. Não tem problema. A gente matou dois Wither mesmo. A gente tem uma Nery Star. O negócio aqui é o seguinte, mano. Sou rico, rapaz. Você acha? Tem negócio aqui, mano. Põe aqui. Show. E pega aqui um Obsidian. Show. Olha lá. Bom. Beleza. Fizemos uma bazuca. Que é o mais difícil deles. Deixa eu ver aqui. Ganhamos mais uma questzinha. Clean World. Ganhamos um show pra fazer mais alguma coisa. Tá. Minigun. Minigun. Legal. Minigun. Filha da mãe. É, eu achei que ia ser uma Nery Star só. Só desgraça. Fazer eu matar o Twitter, né, mano? E a gente tem a Ray Gun. Ray Gun. A gente precisa da Minigun. E da pistola. Que show. Tá, eu preciso pegar outra cabeça de o Iter. Matar outro Iter. Adoro matar o Iter. Adoro matar o Iter. Por quê? Por que não? O Iter é tão de boa de matar. Tá, a gente podia tentar usar a técnica do Iter aqui. Tem uma técnica que a gente usa da... Como o mundo não explode, eu posso tentar isso aqui que ele talvez me escape. É, eu acho uma boa. Olha, do pistão. Eu tô com o pistão aqui. Talvez funcione. Talvez funcione. Vou tentar isso aqui lá no Nether. Galera, o conceito da máquina de matar o Iter é um tanto quanto simples. Só que o que é complicado mesmo é o seguinte. É que... No Vanilla... Tem que ser de Bad Rocks aqui, entendeu? Não é simplesmente um esquema assim. Não, tem que ser de Bad Rock o negócio, entendeu? Senão não funciona. Na verdade tem que ser mais ou menos um negócio assim pra ele não escapar. Só que como eu acho que isso aqui ele não consegue quebrar, eu acho que vai dar certo. Pelo menos eu espero. Se não der, a gente vai pra cima dele com tudo que a gente tem e vamos ser felizes. Então vamos lá. Vamos tentar fazer o Iter boladão aqui. Coloca um aqui. 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 Aqui e meio. A gente levanta a alavanca aqui. Ele vai ficar preso ali. Como ele não consegue explodir os blocos, ele vai ficar preso. Eu acho que até fica um tanto quanto OP essa armadilha. É. Funciona. Funciona. Que da hora, velho. Como tá com... Ó, galera, não fui eu que ativei o Mob Griffin, tá? Já veio no Modpack. Então já que já tem no Modpack, a gente usa, tá ligado? Já que é assim, a gente usa. A gente consegue aqui uma outra estrela do Nether, né? Mais fácil do mundo. Tá vendo? O negócio de usar a cabeça, usar a inteligência. Assim que a gente consegue chegar lá, entendeu? Deixa a maquininha aí. Provavelmente eu vou construir ela lá no Overworld depois. Pra gente imitar matar o Wither, porque a gente... Que que é que nem... Vocês conhecem a história do Sansão? Do outro, do maluco e do Sansão? Que o Sansão era o cara boladão? Não, não é essa, não. É o Davi e Golias, se não me engano. O Davi era o esgueirinho e o Golias era o boladão. Aí o Golias era fortão, eles tinham que lutar. E o Davi pegou uma pedra e jogou na cabeça o Golias. Matou o Golias, entendeu? O negócio é usar a cabeça, usar a inteligência. Assim que o negócio funciona. Então, legal. Consegui aqui a Nether Star. E a gente vai fazer aqui a nossa Miningun. Show. Pra fazer isso... Agora tem que fazer... Não, Miningun não. É, Miningun. Agora a gente vai fazer outra pistola. Pra fazer a nossa Ray Gun. Show. Legal. Nisso aqui a gente já mata mais duas quests boladonas do negócio aqui, ó. Que a gente tá montando muita quest hoje assim, ó. Hoje é o dia das quests, rapaz. O dia das quests, dos boss das quests e a gente consegue tudo. E beleza. Conseguimos aqui as armas. Mas só que, cara... Temos que testar isso aqui, né? Não é só... Abre isso. Abre isso. Porque a arma, assim, é um negócio que a gente faz. Só que a gente não sabe como é que funciona. Deixa eu fazer o seguinte. Fazer a pistola primeiro. Porque eu nem testei a Minigun, cara. Eu só fui fazendo. Vou testar a pistola porque eu quero ver como que a pistola atira. Ah... Ela atira a flecha, rapaz. Uou! Ela atira a flecha com fogo. E, mano, a bazuca. Se a pistola atira a flecha, a bazuca atira o quê, mano? Eu posso testar até aqui dentro. Sabe por quê? Porque tá com o Mob Griffin mesmo? Então isso aqui não explode. Bazuca tira... Ah! Ela atira a flecha que explode. E a Ray Gun? Ela atira a flecha. Tá. Ela atira a flecha, mano. Ela atira a redstone, velho. Uou! Uou! O negócio aqui é o mestre das armas agora, rapaz. E, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui hoje. Não, mas eu vou fazer o mestre das armas. Próximo vídeo, velho. Próximo vídeo a gente vai matar essa desgraçazinha aqui, que é o Sergeant Slimus. Deve ser um bicho grande, mano. Pelo menos eu imagino. Deve ser um boss dos Slimes, que a gente tá matando muito boss ultimamente. Provavelmente o Pedro vai estar comigo. Eu vou estar usando o Ray Gun. Eu dou a bazuca pra ele. A gente vai ser feliz e matar tudo o negócio aqui, mano. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do Refúgio. Tamo indo bem. Fazendo bastante quest. Tamo chegando no final aqui. Cara, a gente fez muita quest, mano. Olha isso aqui, velho. Só isso aqui foi só nos últimos dois vídeos. Olha isso aqui de quest, mano. Que a gente tem uma quanta quest, rapaz. Tem muita quest pra fazer. E é isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, vocês querem deixar o like aí embaixo. Fortalece o like aí se você curte a série. Porque isso aí dá o feedback pra gente. Sabendo que a gente tá fazendo a coisa certa. E é isso aí. Valeu, falou. Fui. Vou ficando por aqui. Até mais.